Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estarem assistindo agora, né? Eu gostaria de louvar o Senhor com uma música que se chama O Poder de Jesus, que fala que quando Ele sofreu por nós, né? Como é importante a gente ter um coração grato a Deus. Grande amor por nós, que Ele demonstrou, tomando o nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz não era dEle, era nossa. E nós pecamos, né? Como fala lá em Romanos 3,23. Vem louvar comigo. Se no mundo te sentes cansado, enfadado de tanto viver, se alegria não tens na tua alma, Confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, e esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Ele te amou, Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. E no mundo o cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz. Mas com fé persistir permanente, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva, perdoa e concursos para os céus. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Amém. Graças a Deus, porque Jesus foi corajoso, ele morreu por nós. Amém? Beleza, sempre agradecer a Deus.